Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná muito doce pra você, é o meu aniversário Ó, não é o meu aniversário, mas se você quiser me dar presente, eu aceito de Cora É aniversário de quem? Do menino, aí ó, já tá tudo enfeitado, né? Então, agora eu vou fazer um bolo de macaxeira e vou passar essa receita pra vocês Mas é assim, um bolo de macaxeira mole Hummm, é, lá no Nordeste, que eu amo, minha terra, não nasci lá, mas me sinto como A gente tem o bolo mole, então a gente come bolo mole, bolo muito gostoso Que eu acho até melhor do que aqueles bolos secos Para a receita você vai precisar de 400 gramas de mandioca crua 200 ml de leite de coco 100 gramas de coco ralado 1 lata de leite condensado 3 ovos E 200 ml de leite Então, pra começar, nós vamos cortando a macaxeira Eu sempre corto nas pontas Então, se você ver que, por exemplo, com esse lado aí, ó, não presta Você vai cortando até achar a parte bem branquinha, ó Essa parte tá ótima Então, você vai cortando com muito cuidado, pessoal Se você não sabe manusear uma faca Peça pra sua mãe, pro seu pai, pro seu marido Mas não faça assim, não Como eu nasci na roça Plantando macaxeira todo dia, meu amor Então, isso pra mim é fichinha É só cortar como se eu estivesse cortando uma galinha Então, você vai tirando toda a casca da macaxeira Até ela ficar bem limpinha Pronto Depois dela descascada Nós vamos fazer O que? Exercício físico Lava primeiro a macaxeira, viu, meu povo? Deixe já bem lavadinha, viu? Aí, a gente vai fazer o que? Exercício pro braço Vamos raspar esse troço todinho, tá? Raspa, 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 raspa Toda a macaxeira Cuidado pra não raspar o dedo, né? Ou raspar a unha aí Depois vai comer bolo com unha Ou pedaço de carne humana, tá? Então, vai ficar nessa consistência aí Essa consistência de bem fininha, tá? E aí, você continua raspando Raspando não, gente RALANDO A gente fala raspando, ralando É a mesma coisa, né? Como você achar melhor? Você tá vendo aí? É desse jeito Então, depois de ralar Olha só como ficou Ficou nessa... Nesse coisa aqui, ó Ficou bom Deu bastante Eu vou corrar Depois, meu povo Nós vamos colocar Os três ovos, tá? No liquidificador Cuidado, né? Cuidado, né? Pra não fazer besteira Então, com cuidado Você vai colocar os três ovos No liquidificador Aí você coloca o leite condensado Você faz a ordem que você achar melhor Coloca o leite condensado Você coloca o leite de coco Depois coloca o coco ralado Colocando os ingredientes no liquidificador Não esquecendo do nosso leite também Eu usei a lata do leite de coco Pela metade Que aí deu os 200 ml de leite Logo após, você coloca um pouco Da mandioca pra bater Só, pessoal Que Meu liquidificador é pequeno Então, depois de bater Eu dividi Em dois recep... Recep... Em dois buracos aqui Duas vasilhas Aí eu coloquei A... O aipim, né? A macaxeira Ralada aqui Tanto lá E agora eu vou bater Os dois E vou colocar na forma E já tá pronto Como eu falei, pessoal Eu tive que dividir Porque meu liquidificador é pequeno Então, pessoal Eu bati o aipim Duas vezes Né? Separadamente Porque o meu liquidificador É pequeno Mas deu super Hiper Certo Aí você não esquece De untar A sua forma Como eu não tinha trigo em casa Né? Nem tenho trigo O jeito, minha filha Foi passar do jeito que tá aí Só manteiga mesmo Porque eu não tinha um trigo Assim pra untar Mas vocês Sabem como untar Uma... Uma forma, né? Aí você coloca A macaxeira O seu aipim Pode ver que já tá misturado Né? Porque dos dois As duas porções Eu coloquei numa vasilha só E aí Ficou esse tantão aí Deu bastante, pessoal Eu fiz um bolo A quantidade O dobro Por isso que ficou grande Desse jeito Aí, né? Vamos levar ao forno Durante 45 minutos Em 180 graus Aí tá ótimo É outro dia E só agora Eu vou mostrar pra vocês Olha o tanto de bolo Que a gente já comeu E esse é o bolo Olha só como ficou Aqui, ó Ele ficou um bolo mole Quem do Nordeste Conhece bolo mole Que é uma maravilha Ele não é aquele bolo seco Ele é bem molinho Bem gostosinho Bem pegajoso, olha E ele ficou maravilhoso, olha Dá pra ver que ele tá molinho Mas ele tá Ele tá bom, viu, gente? Aí ficou amarelinho aqui embaixo Ficou muito gostoso Eu corto sempre assim Fatia bem fininha Olha só Ele assou por dentro Ficou muito saboroso Então assim que ficou O bolo de macaxeira Bolo mole Maravilhoso Muito gostoso Então se você quiser Fazer um bolo mole Hum De macaxeira Essa é a receita Gostei muito Muito bom pra visita Tá bom? Se você gostou do vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê Na próxima receita Tchau 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 Tchau